Olá! Neste vídeo de apresentação do suporte CSR, estaremos falando sobre o nosso suporte. Algumas dúvidas frequentes de interessados a respeito de dimensões, tamanho, comprimento, tipo de roda, qual é a moto que vai e outras coisas mais. Podemos dizer assim, esse suporte tem uma largura de 2,25 metros, entre pontos a pontos extremos do suporte, na parte horizontal, nas laterais da moto. E no comprimento ele tem 1,75 metros de comprimento, bipartido, em duas partes, para poder estar enviando pelo correio e estar sendo transportado por dimensões e peso normal. Vamos estar falando para vocês assim, a roda. Essa roda é uma roda de 8 polegadas, 8 polegadas de diâmetro por 6 centímetros de largura. onde ela é rolamentada, é uma roda bem reforçada, é uma roda que é para mais ou menos, para cada roda, segurar um peso em torno de 150 a 200 quilos, depende da calibragem que você vai estar colocando. Ela é rolamentada do lado de fora, do lado de dentro. Então, ela é uma roda que roda ali direitinho, no eixinho que a gente coloca. A barra de ajuste, a moto tem motos mais alta, mais baixa, então tem que estar fazendo o ajuste dos braços. Conforme você larga o ajuste, o suporte sobe, conforme você fecha, ele baixa. Então, você vai estar ajustando aí de acordo com a sua moto, acerta direitinho, trava contra a porca, beleza. Na parte de metalão, as chapas de fixação dos braços, entre outros pontos, são tudo chapas cortadas no oxicorte, chapas de 5 milímetros de espessura. O metalão é um metalão de 20, 40, de parede grossa, bem reforçado, bem soldado, bem direitinho. Os metalão também de reforços que vão acima da parte de estrutura principal do quadro geral também. É um metalão de 20, 40, onde ele é mais fininho, para não ficar muito pesado. Aqui dentro vai duas porcas M, na realidade, duas porcas em polegadas, 7 oitavas. Uma de cada lado, dentro de uma base quadrada, montada, soldada nas duas pontas e soldada essa parte na parte de baixo ali. E tem o eixo de ajuste aí para qualquer tipo de moto, pode estar abrindo ou fechando aí, e depois trava a contraporca ali, depois de ajustar na moto direitinho. A gente manda também, para estar colocando em moto, os adaptadores... Desculpa. Os adaptadores que afloxam o eixo, encaixam ele ali e apertam o eixo de novo, e tem um furo do lado de fora, onde vai ser montado o suporte na moto. Quando você tirar o suporte, o adaptador fica ali. Lá no fim de semana que você quer, você pega e monta rapidamente, muito fácil. Ele é encaixado a parte de trás com a parte da frente, vai duas garras ali por baixo, soldada, encaixadinha, para não ter perigo desse suporte abrir, e mais um parafuso central ali de fixação geral, para não ter perigo de escapar nada. A roda de trás é a mesma coisa, o sistema também é o mesmo tipo de roda, de 8 polegadas, com rolamentada, dois rolamentos, 6 centímetros de largura. Também com porcas que você, se precisar tirar para trocar uma câmera, um pneu ou consertar, tira a porca ali do lado de fora e remove ela, assim como também as porcas das rodas laterais. As dimensões aqui, para estar entrando a parte da rabeta da moto, motos de uso normal, a rabeta e a placa, ela entra dentro da parte aberta que a gente deixa, onde você vai estar ajustando de acordo com a sua moto até onde que quer que essa rabeta vá, se vá até o chão ou antes um pouquinho. Quem preferir pode estar colocando em cima dessa parte, numa parte mais para trás ali, estar colocando alguma chapa, alguma coisa e estar fechando, né? Que nem a gente vê na internet muitos, o pessoal fecha um pedaço. Caso você vai estar colocando uma churrasqueira, também vai estar usando essa churrasqueira de apoio nesses braços que vão daqui da frente para trás. Então, nosso suporte já vai assim, vai pronto. A parte traseira ali também já vai a uma base feita em chapa 2mm, pintada, tratada e depois é colado um corino, um material de silicone muito bom, anti-resbalo, para estar pisando em cima. A estrutura geral de baixo é uma estrutura de metalão de parede grossa nas dimensões de 40 a 40. Essa altura você vai estar ajustando numa corrente que tem aqui na frente. Você levanta a moto e vê até onde você quer que ela fique em pé. No caso, para montar sozinho, não precisa pedir ajuda para ninguém. Aí você não vai estar levantando a moto, porque ela é muito pesada. Você vai ao contrário. Você levantou o suporte, a parte de trás. Com uma mão, você levanta e a moto levanta a traseira e se apoia no chão à frente. E você vai levar até onde você quer e olha lá que tanto vai estar colocando essa corrente. Essa corrente a gente não manda junto, porque é uma corrente que ela é pesada. E vai só gerar custos de frete e de envio. Então, isso aí você vai na ferragem ou compra um metro da corrente a R$ 9,10. Estava R$ 7,8. Agora está até mais barato. Aqui a gente tem um vídeo mostrando o suporte. Um teste rápido aí, que a gente fez um suporte. Para ver se ele realmente sustenta a moto firme, se tem perigo de estar virando. Lembrando que eu estou fazendo o teste. Numa área muito curta de pátio. Então, é complicado de fazer assim nesse espaço. Mas é o que tem para hoje. Ok? Quem gostar pode estar entrando em contato na área 51. No telefone 999 410 291. Esse suporte a gente fabrica somente por encomenda. Interessados pode estar entrando em contato. E a gente está fazendo aí uma promoção de enviando o valor do frete para o e-mail da pessoa. E ela vai estar entrando lá no PagSeguro. E vai estar fazendo o pagamento por lá, à vista ou parcelado, da maneira que ela preferir. E você pode estar adquirindo aí esse suporte. Com uma pequena entradinha por depósito bancário. Para bancar os fretes que a gente já envia. Já com tudo pago daqui. E o restante principal você pode estar fazendo lá no PagSeguro. Tá bom? Tá bom? Vamos lá.